Na sessão do dia 17 de dezembro, na tribuna, o vereador Marcelo Figueiró denunciou a situação de incômodo de comerciantes do entorno e de populares que saem a pé pelos fundos da estação rodoviária de Cachoeira do Sul. Ele, inclusive, apresentou indicação ao executivo para que medie a derrubada do muro. Que agora as pessoas não podem mais sair pelo portão de trás da rodoviária. Está proibido. Ali tem tudo. Tem rampa de acessibilidade, tem condição de sair, tem um espacinho só para as pessoas saírem. E agora você tem que fazer toda a volta para poder chegar na parada de ônibus, porque não é todo mundo que pode pegar táxi. Defendo muitos táxis, mas não é todo mundo que pode fazer isso. E agora a Gergis, impositivamente, mandou fechar aquele acesso ali. É ruim para as pessoas, primeiro porque fecha um acesso que facilita a vida delas para pegar ônibus. Mas é ruim também para o comércio, porque na frente daquela área ali tem seis ou sete comerciantes. Na verdade, são dois acessos com rampas e corrimãos localizados nos fundos da rodoviária. E muito utilizados por passageiros que saem a pé da estação. A saída de pedestres, cadeirantes e deficientes sempre foi por esta rampa, que ainda que íngreme, era uma alternativa. Agora, as pessoas não têm mais essa opção. Encontram pela frente um muro. Quem chega de ônibus pela rodoviária, vindo do interior, habitualmente, sai pelos fundos da rodoviária. Aqui, onde havia antes uma rampa e um portão. Agora as pessoas têm que passar por aqui, transpor um cordão de metal. Isso porque eles vão até a esquina aqui, onde tem um terminal de ônibus urbano. Seguindo o ideal da sinalização atual, as pessoas teriam que sair pela parte da frente da rodoviária, fazer todo esse contorno aqui, até chegar na esquina, onde é o ponto de ônibus. Uma distância muito longa, principalmente para quem tem dificuldade de locomoção ou tem mais idade. E é isso que as pessoas protestam. Na farmácia, que fica próxima ao acesso, a construção do muro já foi sentida e refletiu no movimento. Realmente, está prejudicando bastante o nosso movimento, porque a gente tem muitos clientes de idade que têm dificuldade para atravessar para o outro lado, que daí tem que pular uma corrente, tem dificuldade para levantar os pés. A gente tem também clientes cadeirantes que não conseguem vir até a farmácia por causa da corrente, que eles ficaram sem a rampa de acesso para a rodoviária. Este barzinho fica bem ao lado do local onde foi construído este muro. A Veroni atende aqui, habitualmente, onde o pessoal que vem do interior, principalmente, vem fazer um lanchinho aqui. Como é que está o movimento depois deste muro? Enfraqueceu bastante. A gente diminuiu muito. As pessoas vêm de fora e sempre vêm passar a fazer um lanche aqui. Agora, está difícil. Está dando bem pouco movimento. O pessoal está encontrando alguma dificuldade para passar ali, transpor aquele local? Muito, porque é perigoso. Eles estão saindo onde o ônibus passa, né? Então, é perigoso um veinho cair, pode tropeçar ali, né? Então, fica perigoso. Depois que o muro foi erguido, as pessoas, para terem acesso a essa parte da rodoviária, têm que pular aquele cabo de aço. E, hoje, foi colocada esta placa, ó. Acesso principal pela Rua Bento Gonçalves e lá, cuidado, saída de veículos. O único local por onde as pessoas estavam habituadas a entrar, aqui, por essa travessa, agora é saída de veículos. Perigo à vista. Felipe Bartman, o administrador da rodoviária, não quis gravar. Mas disse que o muro foi erguido porque as rampas estão fora dos padrões exigidos pela legislação e não há espaço para adequá-las. Isso porque tiraria o único local para desembarque de rancho dos passageiros. Ele disse também que a Agergues, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, do Rio Grande do Sul, tem conhecimento da construção do muro. Através da assessoria de imprensa, a Agergues destaca que, em 2015, realizou fiscalização na estação rodoviária de Cachoeira do Sul, quando apontou a necessidade de mudanças em alguns pontos da estação. E também adaptações nas saídas de pedestres, principalmente quanto à observação de normas de acessibilidade, que as rampas não possuem sinalização tátil e são muito íngremes. Em 10 de julho deste ano, a Agergues fez nova vistoria, onde reafirmou a falta de adequação dos acessos. A assessoria de imprensa destacou ainda que a abertura ou fechamento do acesso de veículos é de competência exclusiva do Dyer. O fechamento da passagem de pedestres foi ato discricionário da empresa em nenhum momento solicitado pela Agergues.